A TANTAS COISAS TANTOS SEGREDOS QUE EU TE QUERO ENSINAR O TEU PERFUME FAZ-ME DESMARIAR FICO DOIDINHA PARA TE AMAR MAIS, MAIS DE TI EU QUERO MAIS, MAIS EU DESESPERO MAIS E MAIS EU QUERO MUITO MAIS, EU QUERO MUITO, MUITO, MUITO MAIS, MAIS DE TI EU QUERO MAIS, MAIS EU DESESPERO MAIS E MAIS EU QUERO MUITO, MUITO MAIS HÁ TANTAS COISA QUE EU QUERO DE TI SÁ OS TEUS BEIJOS ME FAZEM SONHAR FICO NAS NUVERS QUANDO ESTOU CONTIGO E SE ME TOCAS NÃO CONSIGO ATINAR QUANDO ME DESPAS COM O TEU OLHAR EU NÃO CONSIGO MAIS ESPERAR MAIS, MAIS DE TI EU QUERO MAIS, MAIS EU DESESPERO MAIS E MAIS EU QUERO MUITO MAIS, EU QUERO MUITO, 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 MUITO MAIS DE TI EU QUERO MAIS, MAIS EU DESESPERO MAIS E MAIS EU QUERO MUITO, MUITO MAIS EU QUERO MUITO, MUITO MAIS EU QUERO MUITO, 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 MUIT Mais, de ti eu quero mais, mais Eu desespero mais e mais Eu quero muito mais, eu quero muito, muito, muito mais Mais, de ti eu quero mais, mais Eu desespero mais e mais Eu quero muito, muito mais Sinto na boca o amargo da sede de beijos Sinto na alma a tristeza da falta de ti Sinto bater no meu peito o coração até o jeito Falta-me tudo e o nada pois não estás aqui Quando a noite cai cá dentro de mim Vem a nostalgia e eu fico assim Quando a noite cai cá dentro de mim Vem a nostalgia e eu fico assim Só o piano a bater me acalmo aos sentidos E canto baixinho a canção tua preferida Fecho os olhos para te ver e por fim compreender Que és a coisa mais bela que há na minha vida Quando a noite cai cá dentro de mim Vem a nostalgia e eu fico assim Quando a noite cai cá dentro de mim Vai a nostalgia e eu fico assim Quando a noite cai Cá dentro de mim vem a nostalgia e eu fico assim Quando a noite cai cá dentro de mim Vem a nostalgia e eu fico assim Agora dos momentos que passamos Já não temos mais nada para dizer Eu queria dar-te mais do que palavras Mas preciso de espaço para viver Por isso o amor diz Quantas vezes eu te perdoei Por isso o amor diz Quantas vezes a quantas noites sozinha ficar E diz E diz Meu amor diz Quantos dias eu esperei por ti E diz Meu amor diz Se mereço tudo isto que sofri E agora que já tudo é passado Podemos ser amigos se quiseres Foi bom ser-te e ter-te a meu lado Mas nunca suportei outras mulheres Por isso, amor, diz Quantas vezes eu te perdoei Por isso, amor, diz Quantas noites sozinha fiquei E diz, meu amor, diz Quantos dias eu esperei por ti E diz, meu amor, diz Se mereço tudo isto que sofri Por isso, amor, diz Quantas vezes eu te perdoei Por isso, amor, diz Quantas noites sozinha ficar E diz, meu amor, diz Quantas noites, quantos dias eu esperei por ti E diz, meu amor, diz Se mereço tudo isto que sofri Por isso, amor, diz Quantas noites, quantas noites, quantas noites sozinha fiquei E diz, meu amor, diz E diz, meu amor, diz Quero estar contigo Deitar-me nos teus braços e sonhar Quero estar contigo Sentir este fascínio de te amar Quero estar contigo Tu és toda a razão do meu viver Quero estar contigo Só tu me fazes sentir mais mulher És a minha vida Encanto e paixão Tu tomaste conta Do meu coração És a minha vida Meu imenso mar Tu tens o segredo De me apaixonar Quero estar contigo Ficar para sempre junto e te adorar Quero estar contigo Sentir-me bem nas nuvens e no ar Quero estar contigo 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 Esta loucura Bem melhor Quero estar contigo E ser para sempre tua E ser para sempre tua Meu amor És a minha vida Em canto e paixão Encanto e paixão Encanto e paixão Encanto e paixão Tu 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 mais devolta Do meu coração És a minha vida És a minha vida Meu imenso mar Tu 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 Como é possível, meu Deus Eu me ter apaixonado Por alguém que a meu lado Se pretende dividir Como é possível, meu Deus Que o amor seja tão louco Faz com que eu, pouco a pouco Não consiga resistir Falei ao coração Que não, que não, que não Que não quero viver assim Eu quero uma paixão Que me dê sonho e ilusão Mas que seja só pra mim Caí na rede do amor Do buscador traiçoeiro Foi o meu amor primeiro De grande desilusão A percebi-me por fim Que o sabor daqueles beijos Eram apenas sobejos E falei ao coração Falei ao coração Que não, que não, que não Que não quero viver assim Eu quero é uma paixão Que me dê sonho e ilusão Mas que não, que não, que não Mas que seja só pra mim Falei ao coração Que não, que não, que não Que não, que não, que não Quero viver assim Eu quero É uma paixão Que me dê sonho e ilusão Mas que seja só para mim Eu jamais irei esquecer-te Como pude assim perder-te Tu que foste o mundo e o mar Sem navegar E naufragados Meus desejos se perderam Estou sem ti Eras só quando te olhava Mil palavras que eu sonhava Fiquei só e triste Quando tu partiste Aconteceu ficar sem ti Como eu ficar Assim tão só Sem ti O sonho que eras tu Sem ti Eu fiquei sem amor Sem ti O quanto queres-te Sem ti Nada mais tem valor Eu jamais irei esquecer-te Como pude assim perder-te Tu que foste o mundo e o mar Sem navegar Aconteceu ficar sem ti Aconteceu ficar sem ti Eu fiquei sem amor Sem ti O quanto queres-te Sem ti Nada mais tem valor Nada mais tem valor Nada mais tem valor Sem ti Sem ti Sem ti O sonho que eras tu Eu estou sem ti Sem ti Sem ti Eu fiquei sem amor Sem ti Sem ti Sem ti O quanto queres-te Eu estou sem ti Sem ti Nada mais tem valor Nada mais tem valor Sem ti Sem ti Sem ti O sonho que eras tu Sem ti Sem ti Sem ti Eu fiquei sem amor Sem ti Sem ti Sem ti O quanto queres-te Eu estou sem ti Sem ti Sem ti Nada mais tem valor Oh, oh oh oh.. Fica comigo outra vez Eu sei que só te fiz mal Mas as pazes sem perdão Nada vão valer Sem ponto final Fica comigo outra vez Tu sabes que me perdi Mas este meu coração nunca te esqueceu Chamava por ti Fica comigo outra vez Porque te espero e desejo Fica comigo outra vez Quero te abraçar com um longo beijo Fica comigo outra vez Estou louca por te amar Fica comigo outra vez Quero te sentir Quero te baixar Fica comigo outra vez Eu não te quero perder Fica comigo outra vez Pois não quero mais Sofrer por sofrer Fica comigo outra vez Vivi somente para ti Vivi somente para ti Sempre te dei meu amor E sabes que não Nunca te menti Fica comigo outra vez Tu sabes que me perdi Tu sabes que me perdi Mas este meu coração Nunca te esqueceu Chamava por sofrer Fica comigo outra vez Fica comigo outra vez Porque te espero e desejo Fica comigo outra vez Quero te abraçar com um longo beijo Fica comigo outra vez Estou louca por te amar Fica comigo outra vez Quero te sentir Quero te baixar Fica comigo outra vez Eu não te quero perder Eu não te quero perder Fica comigo outra vez Pois não quero mais Sofrer por sofrer Fica comigo outra vez Eu não te quero perder Fica comigo outra vez Pois não quero mais Sofrer-me ou sofrer A CIDADE NO BRASIL Pois me deito E com mais penas E com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou No meu peito Este jeito O jeito de eu De crer tanto No desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim Eu castigo Não te quero Eu digo que Não te quero E de noite Que tenho de Te não ver Estendo Estendo o meu chale Estendo o meu chale No chão Estendo o meu chale E deixo-me E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Lágrima Tua Que alegria Muda E deixo-me adormecer Muda 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 E deixo-me adormecer E deixo-me adormecer E deixo-me adormecer E deixo-me adormecer Uma lenda Os meus leisões de feina A noite tem mexida E nunca estás ausente Na minha fantasia Os meus lençóis me serem Em mim é verdade Mas perco-me por ti Um grito de saudade De saudade de te sentir Ter-te no meu final De te deixar no fim Do nosso ritual Nos meus lençóis sozinha Vendo os meus segredos Meu corpo é um vulcão Na ponta dos meus dedos Os meus lençóis de seda A noite é diferente Porque não estás aqui Porque não estás presente É saudade de te sentir Ter-te no meu final De te deixar no fim Do nosso ritual É saudade de te sentir De te deixar no fim Do nosso ritual Oh, 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 oh Trocámos Lágrimas e paixão Como foi que te perdi O momento de ilusão Fiquei longe de ti As noites em branco O negro do dia Desejo ardente Desejo ardente A cama fria Nojo de ti Já não posso viver assim O vazio O vazio Que lá em mim Sinto que estou perto O fim A tristeza No olhar A dor dentro de mim A vontade De chorar Ninguém sofre assim As noites em branco O negro do dia Desejo ardente Desejo ardente A cama fria Longe de ti Já não posso viver assim O vazio O vazio Que lá em mim Sinto que estou perto O vazio Que lá em mim Sinto que estou perto As noites em branco, o negro do dia Desejo ardente a cada dia Foge de ti Já não posso viver assim O vazio terá em mim Sinto que estou perto do fim Do fim Quando te beijo fico logo a bater mal E de um jeito anormal já nem sei ninguém Quando te beijo já não sei o que fazer Começo logo a tremer Mas está-se bem Quando te beijo com teus olhos a brilhar Já não consigo parar Isso até me convém Quando te beijo bate mais o coração Se calhar isto é paixão E está-se bem Quando te beijo não consigo fugir Só te quero sentir cada vez mais bem perto Quando te beijo só me quero perder E contigo partir para um lugar bem deserto Quando te beijo nem consigo respirar Quase que me vou passar para um lugar mais além Quando te beijo não consigo respirar Quando te beijo não consigo fugir Quando te beijo não consigo fugir Só te quero sentir cada vez mais bem perto Quando te beijo quando te beijo Quando te beijo só me quero perder E contigo partir para um lugar bem deserto Quando te beijo não consigo fugir Só te quero sentir cada vez mais bem perto Quando te beijo quando te beijo Quando te beijo nem consigo respirar Quase que me vou passar para um lugar mais além Quando te beijo não consigo mais fugir Tenho os nervos a subir Mas está-se bem Quando te beijo único para um lugar maisente Há tantas coisas que só digo a ti Também há outras que eu nem vou contar Há tantas coisas que há dentro de mim Tantos segredos que eu te quero ensinar O teu perfume faz-me desmariar Fico doidinha para te amar Mais, mais, de ti eu quero Mais, mais, eu desespero Mais e mais, eu quero muito mais Eu quero muito, muito, muito mais, mais Do ti eu quero Mais, mais, eu desespero Mais e mais, eu quero muito, muito mais Há tanta coisa que eu quero de ti Só os teus beijos me fazem sonhar Fico nas nuvens quando estou contigo E se me tocas não consigo atinar Quando me despes com o teu olhar Eu não consigo mais parar Mais, mais, de ti eu quero Mais, mais, eu desespero Mais e mais, eu quero muito mais Eu quero muito, 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 muito mais Mais, mais, de ti eu quero Mais, mais, eu desespero Mais e mais, eu quero muito, muito mais Mais e mais, eu quero muito, 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 muito mais Mais, mais, de ti eu quero Mais, mais, eu desespero Mais e mais, eu desespero Mais e mais, eu quero muito, muito, muito mais Mais, mais, de ti eu quero Mais, mais Eu desespero mais e mais Eu quero muito mais Eu quero muito, muito, muito mais Mais, mais De ti eu quero mais, mais Eu desespero mais e mais Eu quero muito, muito mais